Olá meus amores, que a paz de Deus, amor de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Meus amores, hoje nós vamos reciclar potinhos de margarina que estavam jogados no lixo e vamos usar também palitos de churrasco, como vocês estão vendo. Aí, isopor com cimento, areia. Aí, eu fiz simbolizando as pedras para nós homenagear o pedreiro. O importante é a homenagem. Que, assim, o pedreiro ele faz a casa com muito amor, mas ele não entra dentro da casa depois. Ele só entra se a casa for dele, né? Ficou muito bonito, eu usei esse aqui, ó, nessa tinta azul. Eu não tinha outra cor e usei o rosa, mas a cor não importa. O importante é o carinho, o amor e o respeito, o reciclamento que o nosso planeta agradece. Então, me acompanhe passo a passo para que vocês não percam os detalhes do vídeo. Então, fiquem todos na santa paz de Deus, que Jesus abençoe cada um de vocês. Esse foi um vídeo em homenagem ao nosso pedreiro. Então, fiquem todos na santa paz. Então, fiquem todos na santa paz. 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 Fiquem todos na santa paz.